Oi, tudo bem com você? Sabe quando você deixa de procurar pelo Alecrim Dourado, mandar mensagem para ele, escrever, de insistir, de não ir mais atrás, de não fazer mais nada, simplesmente de ficar na sua? O que será que acontece? No vídeo de hoje você vai descobrir que é isso que acontece quando você já não escreve mais para ele, quando você já não liga, quando você já não insiste. Fica aqui comigo e assista o meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir o que passa na cabecinha dessa criatura quando você já não faz mais questão de ir atrás dele. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável, mas antes eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração, eu estou muito feliz pela sua presença. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença. Caso você queira fazer parte da nossa família, é só você fazer a sua inscrição, é gratuito e você não paga nada por isso, você pode ter certeza que eu vou amar ter você aqui comigo sempre, tá? Também quero te convidar para fazer parte das nossas redes sociais e do canal 10 para meia-noite, que é o canal que eu tenho junto com o João Brabuquerque, no qual falamos também sobre relacionamentos. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo ou na descrição deste vídeo. Então, vamos descobrir como é que o alecrim dourado fica quando você já não faz mais questão de ir atrás dele, quando você já cansou de fazer tudo por ele e ele nada fez por você. Chega uma hora que a gente cansa, né? Chega uma hora que a gente precisa simplesmente olhar para dentro da gente e falar assim, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Por favor, vamos parar com essa situação de ir sempre atrás do outro. Olha só, você precisa entender que quando você já não vai mais atrás do alecrim dourado, você não está sendo como uma planta. A primeira coisa é que você já não é como uma planta. Aquela planta, por exemplo, eu tenho quase certeza que você tem uma planta dentro da tua casa e se você, se a plantinha não for tua, é da tua mãe, da tua avó ou da tua irmã, enfim, de alguém, essa plantinha é dentro da tua casa. O que que essa planta, ela necessita dentro da tua casa? Ela necessita de água, ela precisa de água constantemente. Tem umas que precisa todos os dias, outras, outras precisam uma vez por semana. Enfim, dependendo da frequência da água, a quantidade de água, ela mesmo assim, ela precisa ser alimentada constantemente, ela precisa da água. O que que você faz com o alecrim dourado? Você está ali sempre alimentando essa criatura, alimentando o ego dele, fazendo com que ele, olha, eu estou aqui disponível para você. Você tem que o tempo todo buscar essa pessoa para perto de você, fazendo com que ele valorize a sua presença, mas em troca disso ele não faz nada, ele não valoriza a sua. Então chega uma hora que você cansa de ser essa planta, você não precisa mais regar essa planta, que no caso o alecrim dourado, deixa ele de escanteio, deixa ele de lado, e se ele quiser vingar, ele que vinga, se ele quiser capotar lá, virar o escambau, ele que vire também, compreende? Ou seja, a partir do momento que você não é mais uma planta para o alecrim dourado, ele vai prestar atenção e ele vai sentir falta deste alimento, que era o ego dele sendo alimentado por você, e ele pode sim vir atrás de você, ele pode sim te procurar novamente. Outra situação é que o interesse teu, você não pode mais continuar nessa situação, tipo assim, eu estou tão desesperada por essa pessoa que eu necessito dele, eu estou tão desesperada pelo alecrim dourado que ele está percebendo a minha vontade de ter ele, eu estou indo atrás dele, eu estou constantemente procurando, eu estou constantemente ligando, mas neste momento ele precisa prestar atenção que eu já não faço mais parte da vida dele. Você tem que entender que o interesse dele se nota. Como você vai conseguir notar o interesse dele, quando ele vier atrás de você, quando ele te procurar. Se você, neste momento, tem dúvidas em relação a esse sentimento dele por você, o que significa? Significa que você está certa, significa que as suas dúvidas são certezas de que este alecrim dourado não tem envolvimento com você, que ele não está nem aí para você, só você que tem envolvimento com ele, é só você que está conectada com ele, é só você que deseja ele, é só você que quer ele, compreende? A partir do momento que você carrega dúvidas sobre alguém, sobre alguma situação, sobre o seu relacionamento, significa que as dúvidas são as certezas sobre aquele sentimento pelo qual você tem por essa pessoa. Outra situação é que quando você não quer mais viver sobre fantasias, você quer viver o tempo inteiro sendo enganada por essa pessoa, você quer o tempo todo ficar sendo iludida na expectativa de que ele vai te procurar, na expectativa de que ele vai te ligar, na expectativa de que ele vai, uma hora do nada assim, ele vai falar assim, olha, eu estou te convidando agora para a gente sair, sabe? Você tem que acordar para a realidade atual, no momento que você está vivendo. Qual é o momento que você está vivendo agora? Ele não está te procurando, ele não está sendo receptivo ao teu sentimento, o teu sentimento neste momento está lá em cima e o dele está aqui embaixo. Você precisa baixar a sua frequência junto com a dele, você precisa entregar para ele o mesmo sentimento que ele está te entregando. Só assim a outra pessoa vai conseguir captar aquele sentimento teu e vai conseguir reagir. A partir do momento que você mostra demais interesse, o que a outra pessoa faz? Ela foge, porque ninguém valoriza. Isso daqui é incrível. A partir do momento que a pessoa descobre que a outra pessoa está envolvida, que está ali entregue, ela não quer mais, ela vai procurar outra pessoa, perde o interesse, perde o encanto e vai acontecer isso com você. Então, não queira viver de fantasias, não queira viver sobre migalhas, não queira viver sobre expectativas pelas quais é você que está criando neste momento. Então, para de ficar ali esperando esse telefone tocar, sendo que o alitrim dourado vai te mandar uma mensagem, pela qual você mandou uma mensagem hoje para ele, ele vai te responder daqui três, quatro dias, sei lá quanto tempo, essa pessoa te responde e você se contenta com aquelas respostas. Então, se ausenta um pouquinho, dá esse distanciamento para que essa pessoa perceba que você já não faz mais parte da vida dele. E outra coisa, para de correr atrás de pessoas que te tratam como vassoura, que só te usa, que está ali o tempo inteiro usando você como alguma função que é útil para ele, sabe? Você não é isso, mulher. Se valoriza, se ama e se coloca no teu lugar. Você não é uma vassoura pela qual as pessoas pegam ali e usam e depois deixam do canchinho jogada, sabe? Como se você fosse um objeto, você não é um objeto, você é um ser humano pelo qual necessita de carinho, de atenção, de afeto e de cuidado. Mas este cuidado você só vai ter a partir do momento que você se cuidar, a partir do momento que você se amar, a partir do momento que você se valorizar. Você não está fazendo isso quando você espera que o alitrim dourado entre em contato com você, quando você manda uma mensagem para ele perguntando, bom dia, como é que você está? Aí ele vai lá e te responde, bom dia, estou bem. E a criatura nem pergunta como você está, nem retribui mais nada, sabe? Não estica a conversa e depois só no outro dia que ele vai entrar em contato com você de novo. Por quê? Porque você procurou essa pessoa, sabe? Você está ali insistindo, você está ali sendo persistente naquela conversa, naquela pessoa, na sua vida. Para, por favor, sabe? Se ame e se valoriza. E o que você vai aprender com tudo isso, na moral da história, para finalizar, é que você aprende a se valorizar. Que você aprende a olhar para você com um olhar que, a maioria das vezes, muitas mulheres, infelizmente, acabam se esquecendo. Que é olhar para ela com um olhar de amor, olhar de compaixão, paixão e olhar de eu mereço muito mais do que viver sobre essa situação, necessitando de pouquinha coisa, sabe? Achando que isso daqui é o máximo que eu posso aceitar da vida, das pessoas. Não. E o pior ainda de tudo é que eu escuto nas minhas mentorias é o seguinte, eu não nasci para ser feliz no amor. Eu tenho que me contentar com isso. Para com isso. Não, você não tem que se contentar com isso, não. Porque, a partir do momento que você se contenta com essa situação, você está sendo castigada, você está sendo condenada nessa situação. E você não precisa se condenar para viver numa situação tão desagradável, tão deprimente, de maneira alguma. Reaja que eu tenho certeza que você merece muito mais do que isso. Eu sou Nelma Albuquerque. Grande beijo para você. Amor e paz.